Você, Staurina. Eu quis e desquiz, fiz que não vi Quase morri, depois nem aí Sabe que eu sei, se vou viajar, já adotei Mas deixar que o jeito eu já dei Já passou, tudo nessa vida passa Só fome que não passa, não Faço uma e acho graça Já sabia que eu tinha razão a dizer E eu te falei Meu amigo Alex Toch, ela é toda no coração O seu sorriso vale ovo, só tenho ruim pra dizer não Se for viajar, pega no sono, antes que eu acabe essa canção Pois o chave, pose, doce, mais um caponete Tá afim de ver um filme que eu já sei qual é Duvido bem tranquila em qualquer lugar Não canso de olhar do seu jeito e que jeito Me deixa sem jeito, me dá mais um beijo Ela é de dor Me deixa sincera, disqueta, leal e às vezes teimosa demais Tranquila, serena, feliz e bem plena Sabe bem o que diz que faz Aliás, se essa paz que você tem Você tá sempre de bem Demorei pra entender Seu jeito taurino de ser Eu quis e te esquecer, fiz que não vi Quase morri e depois nem aí Sabe que eu sei, se for viajar, adotei Mas deixa que o jeito eu já dei Já passou Tudo nessa vida passa Só a fome que não passa, não Faço manhã de graça Já sabia que eu tinha razão Eu avisei Eu te falei Meu amigo, ela é de dor Ela é toda, coração Seu sorriso vale ouro Só tenho ruim pra dizer não Se vou viajar, pegar o sono Antes que eu acabe essa canção Meu amigo, ela é de dor Deixa sem jeito, me dá mais um beijo Seu sorriso vale ouro Deixa sem jeito, me dá mais um beijo Seu sorriso vale ouro Só tenho ruim pra dizer não Se vou viajar, pegar o sono Deixa sem jeito, me dá mais um beijo Seu sorriso vale ouro Deixa sem jeito, me dá mais um beijo Deixa sem jeito, me dá mais um beijo Deixa sem jeito, me dá mais um beijo Ela é editora Deixa sem jeito, me dá mais um beijo Deixa sem jeito, me dá mais um beijo